Hoje é sexta-feira, dia de se divertir, dia da rapaziada se encontrar na Esquina Democrática. Na Esquina aqui nada mais é que um encontro de jovens que se encontram aqui para saber onde vai ser a festa de sábado. O pessoal se encontra aqui, são office boys, são office girls, saindo da casa, saindo da americana, saindo do Gaston, saindo de todos os lugares. Bem nessa, sexta-feira na Andrade. Eu gosto do centro, centro de Porto Alegre é legal, principalmente sexta-feira, esse tumulto que vocês estão vendo. Esse movimento começou a partir da década de 70, quando começou os movimentos sociais pelos direitos civis de cidadania. O pessoal curte isso aqui, mas curte até as nove horas, porque depois já vem uma série de carburão, pedindo para as pessoas se encostarem na parede, fazendo revista. Acho que fica uma coisa meio esquisita, acho que não tem nada a ver, isso aqui é um ponto de diversão. Olha, eu acho dos brancos a mesma coisa que eu acho dos negros. Se os negros não gostarem dos brancos, vai haver racismo. Então, cada um curte a sua e todos na mesma. Branco, preto, amarelo, vermelho, acho que a coisa não vai da cor, a coisa vai muito da cabeça, da consciência do morro, como a pessoa pensa. Eu acho que os brancos, eu acho que são todas umas pessoas legais, são seres humanos igual a nós, só que eu acho que funk é mais para negro mesmo. Hoje essa gurizada aqui já não curte mais o Michael Jackson. Essa geração é a geração que curte color, as cores da violência, são outros ídolos. São as gatinhas que curtem Paula Bidou. A gente curte muito funk, muito rap, muita loucura, meu irmão, pode crer. Eu gosto de regra também, do Cidade Negro. Gosto um pouquinho de samba, não sei samba, muito, mas gosto. Gosto de Miss Brown, gosto do ritmo do soul e curto um pouquinho de break também. Mas essa minha chegada é no funkezinho. O funk, ele passa pela indústria cultural e ele é apropriado pelos segmentos populares negros, de origem africana, e reelaborado através da dança, através da alegria e através da relação corporal. Meu ídolo é o Sampa Criu de São Paulo, eles são os máximos. Ah, eu gosto muito do John Travolta. Venho aqui no overnight, por causa do funk, adoro o Mano Delso, curto a vida pra valer. O maior lugar pra se divertir é o Jara, porque o Jara bota tudo, bota funk. Perguntar pra um cara super egocêntrico, que nem eu, quem são meus ídolos, é uma coisa tremendamente difícil. A moda agora é jeans, meias coloridas, muito de colorido nas meias, tem que ter meias coloridas, certo? Moletom, com grife. É, Cardam, Mitch Salohan. Na moda? É. Oba. Viscote, tem que ter só viscote, tudo tem que ter capuz, certo? O meu cabelo, é eu mesmo que faço o meu cabelo assim. Eu tranço ele e vou desmanchando, desmancho, faço de novo, desmancho, faço de novo. Ou se não uso o que, eu passo uma escova, faço assim o cabelo. Não fumo, não bebo, não gosto de drogas, gosto de curtir funk. O povo tem que viver mais, por que morrer? Me diz agora, por que morrer? Roubado-se sua terra e seu corpo, submetidos a uma escravidão social e política. Mesmo assim, a força da cultura negra permanece e se manifesta nos guetos, em cada rua, em cada cidade. A essência dessa cultura está presente em todos nós. Há anos, na esquina democrática, grupos se encontram, como num ritual tribal, levados como num instinto a adquirirem um espaço que é seu, de todos nós. Buscam sua cidadania como um povo que influenciou e influencia culturas. Não devem negar seu pé na África. Não devem negar seu pé na África. Não devem negar seu pé na África.